Bora lá mamãe, o jogo virou, pode ir entrando agora Mas, meus amores, se eu entrar, com certeza vocês vão querer me bater Ih mamãe, qual foi? Tá com medinho agora? Bora, pode entrar Ah, então eu também vou falar igual a vocês Primeiro, joguem o chinelo no chão, aí eu entro Ah, tá bom, beleza, eu vou jogar o meu primeiro então Pronto, pode jogar você também, Samu Beleza, então Pronto mamãe, pode entrar agora Certo, mas vocês tem certeza de que não vão me bater, né meus amores? Certeza absoluta mamãe, pode ficar super tranquila Pra senhora ver que nós não estamos mentindo, fica vendo isso Galerinha, já deixa o like por favor, deixou? Agora se prepare mamãe, então eu vou entrar, né? Não me batem Isso, isso, vai tranquila Sinto muito mamãe, mas... Toma! Calma mamãe, é só uma flor de presente pra senhora Isso é pra mim? É sim mamãe, isso é o sinal do amor que temos pela senhora Te amamos muito, mas muito obrigada meus amores, obrigada Amei, amei demais, achei que ia levar uma surra Ah, que lindo